Agora, imagina se existisse uma fada madrinha que te desse aí o caminho das pedras para educar teus filhos, hein? Hum, elas já existem. São personal trainers de pais. Já ouviu falar? O Alexandre Henderson foi conhecer o Diogo. Ele contratou uma personal para ajudar ele a ser mais participativo e ter um relacionamento melhor com os filhos. Vamos ver. Personal trainer, fada madrinha, afinal, o que é coach parental? Olá, eu sou a Jaqueline Vilela, eu sou master coach de pais e filhos e idealizadora da Parent Coach em Brasil. Se você ainda tem dúvidas sobre o coach parental, o que é o coach parental, esse vídeo aqui é perfeito. E se você é coach e não sabe como explicar para os interessados, para os curiosos o que é coach parental, esse vídeo aqui também serve para você. Então, de qualquer forma, vale muito a pena assistir esse vídeo até o final. Já deu para perceber aí a confusão que é explicar o coach parental e o que a gente faz, né? Então, se você é uma pessoa pessimista, você pode até pensar que vai ser difícil explicar para tanta gente o que é realmente coach parental. Mas se você é uma pessoa otimista como eu, você vai agarrar mesmo a oportunidade de explicar o coach parental, vai se conectar com essa pessoa que se interessou, vai despertar esse interesse dela, essa vontade de fazer e vai ter mais clientes, eu tenho certeza. Porque o coach parental, ele vai muito além do que as pessoas acreditam que ele seja. E eu quero com esse vídeo te dar elementos, elementos para que você consiga ter segurança para dar essa resposta, mas eu quero te pedir uma condição, né? Que é você dar um like aqui, mostrando que esse vídeo vai ser importante para você e para a sua carreira. Combinado? Então, vamos lá! Os coaches de pais, eles começaram a surgir nos Estados Unidos e no Canadá, lá no ano de 2000. Então, era uma época em que a televisão, ela mostrava aquelas super babás que foram inspiradas na Mary Poppins, que iam até a casa das crianças problemáticas, ajudavam os pais com a indisciplina desses filhos. E aí veio os programas americanos, né? Você já deve com certeza ter assistido algum e aqui no Brasil ficou conhecido como Super Nani. E uma das coisas que eu mais escuto é assim, ah, então o seu trabalho é como a Super Nani. E eu não fico constrangida, não fico frustrada com essa comparação. Eu o recebo como uma oportunidade de explicar a diferença. E eu explico com a maior naturalidade, principalmente com a maior empolgação mesmo. Então, nossa, que bacana essa pergunta! Você assiste esse tipo de programa aí? Que legal, olha! E quando a pessoa começa a responder sim, aí eu já emendo, olha, então imagina se você conseguisse ser a Super Nani da sua família. É isso que o coach parental faz por você. Meu trabalho não é ser uma Super Nani pra você, mas sim de te mostrar que você consegue naturalmente fazer exatamente o que a Super Nani faz. E aqui você pode explicar, por exemplo, a abordagem da Super Nani, que é a de observar e a de corrigir comportamentos. Então imagine que isso, claro, num primeiro momento, gente, parece mágico, né? E é, na verdade, porque a Super Nani, ela usa toda a experiência dela, ela age como um consultor ou como um mentor pros pais. Por que como uma consultora? Porque ela vai observar tudo que tá errado e certo naquela família, com o olhar que ela tem da vida, e vai desenvolver o que tá errado, tópico por tópico. Então, olha aí, isso tá fazendo errado, isso aqui também, isso aqui também. E depois ela vai dar pros pais o passo a passo estruturado sobre como criar uma rotina pros filhos. Pra promover essa mudança, as regras da Super Nani, elas são super fundamentadas na psicologia da recompensa e da punição. Ou seja, ela vai ensinar pros pais como recompensar quando os filhos fazem coisas certas, e como punir quando os filhos fazem coisas erradas. E por que que é tão atrativo pras famílias esse modelo? Porque é assim que a gente aprendeu até agora. A gente aprendeu a dar e a receber comandos. E é assim que os nossos pais educavam. Faça isso, não faça aquilo, vou te dar castigo, vou te dar uma recompensa. E a Super Nani, muitas vezes também, ela faz o papel de mentora porque ela já passou por isso. Então, ela tem uma experiência no assunto, e ela usa essa experiência pra reforçar o que funciona e o que não funciona com os pais. A Super Nani, ela devolve, sim, pros pais o controle, o comando e a rotina. Então, pra uma família que não tem nada, isso parece tudo que elas precisam. Parece, mas não é. E é aqui que você entra, como coach parental, explicando o que é coaching. Que coaching é muito mais do que isso. Claro que a família precisa de rotina, mas daquela que ela entende que vai funcionar. Claro que existe uma ordem nas famílias, onde os pais são autoridades dos filhos, mas é uma ordem baseada nos valores daquela família, no propósito daquela família, e não em uma receita pronta. Então, o coach, ele vai trabalhar pra estruturar os pais. Então, você pode dizer, eu não vou até a sua casa, eu não vou observar a sua rotina, eu não vou te dizer o que fazer. Mas eu vou fazer algo bem melhor que isso. Eu vou ser sua parceira durante algumas semanas e vou te ajudar a descobrir como você pode estabelecer uma rotina melhor pra sua família. Eu vou colocar o meu olhar, a minha escuta e várias ferramentas pra te ajudar a ter confiança nos seus recursos. E pra você não se sentir perdida e nem precisando sempre de uma pessoa pra te dizer o que fazer. Mas como isso é possível? Ah, nós vamos nos encontrar semanalmente, online ou presencial. Você vai me dizer os seus desafios, eu vou te ajudar a pensar em soluções pra eles. E você vai perceber que tinha todas as respostas, você só não estava conseguindo acessar. Eu vou te ajudar a organizar o seu pensamento em torno dos seus próprios valores, propósito, estilo de vida, tudo o que você sonha criar pra sua família. E é muito mais efetivo porque não te dá a solução, constrói o caminho junto com você. Então os pais eles vão deixar de uma vez por todas de desconfiar da própria capacidade de educar e começam a conduzir a vida familiar sem que tenha que ter uma pessoa dizendo faça isso, faça aquilo o tempo todo. E isso vale muito mais do que um passo a passo de regras imediatas. Isso vale a saúde emocional das famílias ao longo dos anos. Então com essa explicação da super nanny, eu já te expliquei que o coach parental não é super nanny, porque ele não vai na sua casa, não olha a sua rotina. Consultoria, porque ele não observa dinâmica e nem faz diagnóstico. E nem aconselhamento, porque ele não te diz o que fazer. Também não é mentoring, porque não usa a experiência do coach pra replicar na família que a gente está atendendo. É importante também dizer que o coach parental não é treinamento, porque como a tradução de coach é treinamento, pode parecer aí que a gente vai lá treinar os pais a fazerem algo. Então não é personal trainer. Treinamento trata de ensino de habilidades ou de conhecimentos específicos de uma forma direta, ou seja, com comandos e repetições. Já o coach, ele facilita o pensamento de uma forma a ajudar a pessoa a encontrar as próprias respostas. Então claro que o treinamento é tipicamente realizado em grupos, aí como uma forma de aumentar as habilidades de um time, mas o coaching, ele é mais um processo individualizado, adaptado às necessidades daquela família. E também claro que alguns profissionais de coaching usam treinamento, usam palestras como forma de atrair, de expandir o método, mas a gente não pode dizer que nesse momento a gente está aplicando o processo de coaching. E coaching também não é terapia, porque a terapia possui um caráter clínico. A terapia trabalha com pessoas que apresentam problemas, disfunções, transtornos psicológicos e psiquiátricos. Então a terapia, ela investiga toda essa disfuncionalidade para solucionar essa questão. Então a psicoterapia, ela só pode ser feita por um profissional graduado em psicologia ou em psiquiatria, dependendo do caso. Já o coaching, não, ele não precisa de um psicólogo para ser aplicado, ele pode ser aplicado por outros profissionais. O coaching, ele não vai abordar distúrbios, de maneira nenhuma, de ordem psicológica ou patológica, porque o foco não é de tratamento, diagnóstico e muito menos de cura. É um processo de descobertas de recursos para lidar com situações do dia a dia. Então na Parent Coaching Brasil, a gente trata isso com bastante cuidado, seriedade e critério. Então o menor sinal de problemas psicológicos, o coaching parental, é a orientada a encaminhar essa pessoa para um profissional. Então o coaching não é um processo psicoterapêutico, mas ele pode ser terapêutico, quando o coach vai adquirindo bem-estar, qualidade de vida, confiança, autoestima, para se desenvolver pessoal e profissionalmente. O próprio encontro entre coach e coachee é terapêutico, na medida em que ambos se beneficiam dessa troca humana. E é um processo rápido de descoberta do potencial parental. Ele é intenso e necessário para as famílias brasileiras. E se você quer saber o que é coach parental, eu tenho um outro vídeo que fala sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição também. E agora eu preciso que você me conte aqui nos comentários, como esse vídeo te ajudou a entender, a se posicionar melhor, ou a explicar o que não é coaching parental. Compartilha com as pessoas que precisam entender sobre o assunto, com profissionais que ainda não estão compreendendo o direito que você faz, ou que estão na dúvida se essa é mesmo a área certa para eles. Eu quero te convidar a conhecer também os programas da Parent Coaching Brasil. Nós temos uma formação completa, Expert Parent Coaching, que te dá todos os recursos para se transformar no melhor profissional parental que você pode ser, com colocar tudo isso para fora e aprender muito mais a como se posicionar dentro da parentalidade. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.